Um homem de 41 anos morreu eletrocutado após tentar manusear um fio de alta tensão em uma fazenda aqui na zona rural da cidade de Piumi. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima subiu na carroceria de uma colheitadeira de café com a intenção de levantar um fio de alta tensão utilizando um cabo de madeira. Testemunhas relataram aos bombeiros que gritaram para que ele não fizesse isso. Mas pouco tempo após o alerta, o homem sofreu uma descarga elétrica, pois o fio não suportou o peso e acabou caindo sobre ele. Quando os bombeiros chegaram ao local, o homem estava inconsciente em cima da máquina. As extremidades dos fios ainda estavam energizadas e em contato com a colheitadeira, o que representava um grande risco. Os bombeiros acionaram a CEMIG para desligar a energia do local e então garantir a segurança durante a operação.